Tá na hora de uma super novidade no mercado. A Caoa se juntou com a Sherry e aí formou Caoa Sherry. E os dois lançaram mais uma novidade no mercado. É o Tigo 2. E a nossa equipe esteve por lá e acompanhou tudo de perto. Roda! E hoje o Bahia Motor veio até São Paulo, na cidade de Itupéva, para conferir de perto o lançamento dessa máquina aqui. É o Tigo 2, mais nova parceria da Caoa Sherry. E você que tá em casa, quer saber o que tem de novidade aqui? Acompanha com a gente. Ó, aperta o play. A Caoa Sherry seia no mercado brasileiro em grande estilo, com o lançamento do Tigo 2, que é o primeiro modelo da nova marca. Agora nós vamos conversar com o Henrique Sampaio, que é gerente de marketing da Caoa Sherry. E agora essa nova parceria, conta pra gente. Mas esse Tigo 2 é um carro que veio completamente diferente do primeiro, né? Sim, na realidade o Tigo 2 é o primeiro produto que a gente tá lançando sob a bandeira Caoa Sherry. É um carro que traz uma mudança de filosofia de produto em relação ao que a Sherry oferecia ano passado e agora essa nova fase com o Caoa, né? É um carro que traz muita tecnologia, muito valor agregado pro consumidor e também um design que o consumidor gosta muito. Então ele foi pensado, idealizado, ele é um carro internacional, ele não é vendido só no Brasil, mas ele já foi pensado por designers europeus pra atender o mercado internacional. Então a gente acredita muito que o pacote design, mais conteúdo e posicionamento de preço vai agradar bastante o nosso consumidor. O SUV chega no mercado com alto valor agregado e o preço competitivo para se tornar protagonista em um dos segmentos mais disputados no mercado brasileiro. E não é só a questão do preço ser menor, é a questão de ser menor e ele ter muito mais conteúdo. Então esse ponto é muito importante pra Caoa Sherry, faz parte da estratégia da Caoa Sherry posicionar um carro muito bem, com um ótimo conteúdo, qualidade no produto e por detrás toda uma rede de concessionários e um serviço de pós-vendas que dê suporte ao consumidor. Então com isso a gente fecha uma estratégia 360 graus ao redor do consumidor. Ele é atendido pelo produto e ele é atendido também pela rede. O modelo traz em seu DNA o resultado de parcerias com marcas europeias que são renomadas na Ásia e a excelência dos processos produtivos da Sherry. Estas características ficaram ainda mais fortalecidas devido à parceria com a Caoa. O encontro entre as duas marcas fez surgir um gigante brasileiro. E isso significa introdução de novas tecnologias, agilidade e mais oferta de produtos, além de inovação no segmento. São duas versões, Look e ACT, que oferecem tecnologia de ponta e alto valor agregado para brigar com força nesta categoria. Entre os principais destaques estão a suspensão mais alta entre os SUVs, espaço interno amplo, conteúdo tecnológico, design e qualidade. Em termos gerais, a versão Look já é muito completa. Ela já vem com ar-condicionado, direção, pacote elétrico completo, até regulagem elétrica de farol, vem com sensor de estacionamento, roda de liga. A versão ACT, adicionalmente à Look, ainda vem com teto solar, vem com central multimídia, com emparelhamento de celular, vem com controle de tração, controle de estabilidade, assistente de subida em rampa, entre outros itens. Então, tanto a versão Look como a versão ACT, as duas, comparando com os competidores, estão melhor em posicionamento de preço e ainda trazem muito mais conteúdo. A rede forte de vendas e pós-vendas fará deste modelo um grande sucesso. Além das lojas existentes, estão a previsão de 30 novas concessionárias até o final do ano. A princípio, o carro será oferecido com transmissão manual, porém a automática chega ainda neste semestre. O carro está sendo produzido na planta da Caoa Sherry, em Jacareí. A expectativa de vendas é de 8 mil unidades, até o final de dezembro. Agora, um passarinho me contou que ainda em 2018 tem mais três novidades da Caoa Sherry. Tem como adiantar alguma coisa? O que é que vem por aí? Tem. Na verdade, eu vou corrigir você em uma coisa. Na realidade, são quatro novidades. Tem mais uma. O passarinho falou a informação errada. Uma delas é agora, ainda no primeiro semestre, que é uma variação do Tiggo 2 com transmissão automática, porque esse carro ainda está sendo lançado com câmbio manual e a automática está vindo logo em seguida. E as outras três novidades virão realmente até o final do ano. São três novidades que vão se somar ao lançamento do Tiggo 2 em termos de atender o consumidor de segmentos distintos, mas essa novidade vai vir só no momento correto. Seria SUV, sedã, compacto? Isso é uma surpresa. Isso vem daqui a pouquinho. Tá bom, então, Henrique. Obrigado. Um abraço para todo mundo lá da Bahia. Um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho